Sabe que tem lá em Fort Launderdale um fã-clube dos Jet Blacks? Mas essa camiseta foi feita pelo Serginho Canhoto. É, Serginho é uma figura. Foi membro dos Jet Blacks de 64 até fim de 66. Essa é um pouco escura assim, mas dá pra... É, mas depois a gente providencia uma caneta melhor. Eu acho que dá, se você jogar um palquinho aqui pra mim tá trabalhando... Então, essa é a camiseta do Serginho, que o Serginho mandou, Raul autografou. Tem aqui, olha, já que fizeram parte dos Jet Blacks aqui, né? O Sérgio e o Raul e agora a do Bob, que não tá aparecendo, mas a gente vai fazer alguma coisa depois com outra caneta, né, Bob? Aham, vamos sim. Vamos só, uma caneta mais clara. Pra que apareça, né? Obrigada, Bob. Bora, Lucinha. Linda a camiseta. O Sérgio tá de parabéns. Muito bom gosto. Os Jet Blacks forever. Forever. Bem, Eliana, por favor. Eu quero muito o seu amor. Se por acaso me deixar, Eu então irei chorar. Quero ter assim. Eliana. Vem junto a mim. Eliana. Eu te amo, ó querida, com o calor da minha vida. Eliana. Eliana. Olha, essa sua ideia de tirar a foto, deixar o Bob tirar a foto com a camiseta, olha, eu tiro meu chapéu pra você, viu? você não está sendo egoísta olha, você não imagina quanto eu já te admirava e te admiro por isso você é o bicho estou contentíssimo com essa ideia se acontecer, tá bem fica com Deus para mim, pelo amor de Deus seria uma honra, né permissão, não somente isso vê se arrasto o nestico aí na jogada e que ele assine também que são os bichos da goiaba os caras que, entende que desbravaram, né eu vim logo mais em seguida mas eu você tem notado que eu eu sou imparcial como você eu gosto de que a verdade seja gravada, seja dita entende estou contentíssimo, contentíssimo tá bem, então deixa eu saber até já, um beijão